Chama! Chama! Tá gravando! Sem paz, dói demais saber aonde você possa estar. Preciso saber aonde está você. Te liguei mais afora de área, coração só entra enrascada. Tô saindo até de madrugada, deixa eu esquecer. Tô saindo até de madrugada, deixa eu esquecer. Tô em nossa cama, dói demais saber, dói demais saber. Tô em nossa cama, dói demais saber, dói demais saber. Tô em nossa cama, dói demais saber, dói demais saber. Tô em nossa cama, dói demais saber, dói demais saber. Tô na cama e dá para escapar. Tô na cama e já faz. Tô na cama e dá pra escapar.